Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas? Tudo bom, Denise? Tudo jóia. O Villegas é estrategista aqui da Genial Investimentos e no Papo Genial a gente dá uma geral do que foi destaque na semana no mercado de ações e também a expectativa para a semana seguinte. E essa semana bombou, porque primeiro a gente está no meio da temporada de balanços, segundo que teve FED, teve Copom, hoje tem notícias da China, só para deixar aqui claro, a gente está gravando esse programa na hora do almoço de quinta-feira, mas já tem um monte de coisa para a gente falar. Dia das bruxas, né? Halloween hoje. Exatamente. E a bruxa está solta no mercado hoje. Porque a bolsa está caindo. Bolsa caindo, bolsa realizando. Você acredita, Denise, que... Eu não sei se eu... Não me lembro agora se eu comentei nos nossos últimos encontros, mas que o Trump estava meio quietinho, né? Não tinha noticiário de guerra comercial, mas dessa vez o culpado não foi ele, foi a China. O que que ele fez? Saiu uma reportagem na Bloomberg dizendo que alguns dirigentes ali chineses não estariam confiantes nesse pré-acordo sobre a questão da guerra comercial e de que não confiam que isso irá para frente. Então isso já foi o suficiente para deixar os investidores de cabelo em pé depois de alguns dias aí, semanas, com nenhum noticiário. Enfim, estava tudo tranquilo e hoje o dia das bruxas voltou à tona no mercado novamente. E hoje ainda teve um dado negativo da China, né? Exatamente. Foram... Na verdade, isso é o que me preocupa. Essa questão dos dados de PMI, que ele é um indicador de atividade da indústria, de serviços, enfim. Ele serve para a gente saber como está a temperatura dos negócios em diversos países do mundo. No caso da China, foi divulgado, então, o número abaixo de 50. Só para você ter uma ideia, Denise, assim, 50 é o número, digamos assim, é o marco d'água. Se está acima, significa que a atividade teve uma expansão. Se está abaixo de 50, significa que teve uma recessão, uma diminuição das atividades. Esse número, então, veio 49,3, abaixo das expectativas. E é o sexto mês consecutivo que a China tem esse indicador abaixo dos 50. Ou seja, é um sinal de fragilidade quando a gente olha para a economia doméstica chinesa. Aí é bolsa e bolsa caindo, mesmo com o copom de ontem. Isso, então, isso acaba refletindo na questão de volta à tona, a questão de como está a saúde financeira das principais economias globais. E como a bolsa, acho que já subiu bem nos últimos dias, hoje o mercado aproveita, então, para dar aquela realizada. Ou seja, sair de posições vencedoras, vende suas ações e o mercado acaba corrigindo um pouquinho. É um movimento técnico, por enquanto. Ontem, então, saiu o copom, então, eu já achei que seria um dia de festa, né? Mas bem que as pessoas já tinham antecipado os investidores, né? Então, mas esse é o ponto. Vamos... não sei se você quer comentar mais um pouquinho. Não, só falar que a taxa básica de juros caiu de 5,5 para 5, que é uma nova mínima histórica. E isso facilita ou impulsiona, estimula que as pessoas saiam da renda fixa e vão para a renda variável, por exemplo, ações. Exatamente. Só que esse é o ponto, Denise. O mercado, aquela velha frase, é uma das leis mais fortes do mercado financeiro de ações. Sobe no boato, cai no fato. O que aconteceu? Realmente, tivemos ontem uma queda de 0,5%, Selic na mínima histórica, 5%, a meta Selic 5% ao ano. Só que qual que é o detalhe, Denise? O mercado já precificava isso, já estava no preço. E digamos que alguns investidores, alguns analistas estavam fazendo ali apostas marginais, né? De que o movimento de queda da taxa de juros poderia até ser maior nessa reunião e que ele continuaria nas próximas, inclusive no início de 2020. Só que qual que foi a mensagem do Banco Central? Reduzimos os juros agora, teremos mais um corte antes do final do ano, na última reunião do cupom, e em 2020 a gente vai dar uma estabilizada. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver como que vai estar o mundo, como que vai reagir a inflação, e depois disso a gente decide se vai continuar no ritmo de quedas ou não. E isso não estava no preço do mercado. O mercado acreditava que ele ia abaixar ali a escadinha, podendo chegar, sei lá, a 4% já nos primeiros meses de 2020. E o cupom deixou claro, não faremos isso. Vamos reduzir para 4,5% no final do ano. Ele não diz isso diretamente, fica implícito isso. Então vamos reduzir no final do ano para 4,5% e nos primeiros meses de 2020, nas primeiras reuniões iremos monitorar. Então a expectativa de que os juros se mantenham, pelo menos a princípio, nos primeiros meses de 2020, a 4,5%. Então isso, como não estava na conta do mercado, o mercado acreditava que ele poderia continuar num ritmo de quedas muito mais intenso, acaba hoje também realizando frente a este fato. E com relação à decisão do FED, que é o Banco Central Americano, também teve corte de juros por lá? Isso. Teve uma redução de 0,25%, amplamente esperado pelo mercado. E acho que a principal frase do Powell foi que ele sinalizou que, a princípio, não vai baixar mais os juros, vai manter nesse atual nível entre 1,5% a 1,75% por lá, que é a faixa. Mas ele também descartou possibilidades de um aumento da taxa de juros, que estava de cogitação do mercado. Então isso acaba sendo bom para países emergentes, como por exemplo o Brasil, já que ele também... Ele teve, digamos que Copom e FED tiveram a mesma postura. A diferença é que o Copom sinalizou mais uma queda e o FED falou, por enquanto vamos parar por aqui. O Powell é o Jerome Powell, que é presidente do Banco Central Americano. Agora falando um pouquinho das nossas empresas aqui, porque como eu disse, está no meio da temporada de balanços. Magalu, queridinha, saiu. Queridíssima Magazine Luiza, mais um resultado surpreendente, surpreendendo as estimativas dos analistas. Receitas acima do que o mercado esperava, lucro acima do que o mercado esperava. Mostrou realmente ali que ela faz jus ao nome queridinha da Bolsa, queridinha do investidor. Não é à toa que, inclusive ontem, quando ela divulgou o resultado, ela teve uma alta próxima de 7%. E não bastasse isso, Denis, estava na máxima histórica, não bastasse isso. Sabe o que eles fizeram ontem mesmo? Eles sinalizaram que vão fazer uma oferta subsequente. Eles vão fazer um novo IPO. Ah, é? É mesmo. Vão vender mais ações no mercado. Vão vender mais ações no mercado. Eles querem captar em torno de 5,3 bilhões de reais para investir na própria operação. E hoje as ações da Magazine Luiza estão caindo frente a essa notícia. Isso acontece porque existem algumas interpretações para isso. Como assim uma empresa anunciou que vai fazer captação de recursos e a ação cai? Isso não seria algo bom? Ela não está querendo crescer, se expandir? Sim, é verdade. Só que existem alguns poréns. Primeiro, os acionistas estão vendendo as suas ações. Os atuais, os grandes, os majoritários. Eles estão vendendo a sua participação. Então, poxa, por que eles estão vendendo a sua participação? Tem alguma coisa aí de errada? Eles acham que a ação já está muito valorizada? Então, estão aproveitando essa janela de mercado para vender caro a sua participação? Outro ponto. A que preço o mercado vai ofertar pelas novas ações da Magazine Luiza? E também por conta que os atuais acionistas têm a sua participação diluída. Então, é como se eles estivessem vendendo as suas ações. Isso gera uma pressão vendedora. Então, é um movimento natural que acontece frente a essas notícias de um movimento de queda. Mesmo com um noticiário completamente positivo. Saiu também o balanço da Cielo. Cielo. Essa decepcionou mais uma vez, Delisa. Impressiona. Como é que foi? Impressiona. Foi muito ruim. Digamos que os números de receitas, de lucros, eles vieram de acordo com o que o mercado já esperava. Mas o que Cielo ainda está fraquejando é que ela não está se mostrando uma empresa que, pela teoria, apesar de ter perdido muito, mas ela é líder de mercado ainda. Então, está muito atrás. Está patinando na sua estratégia. Realmente, aquela questão de que o mercado esperar um ponto de inflexão, ou seja, estancamos o sangramento aqui, vamos agora olhar para frente para retomar com a nossa lucratividade. Isso não está acontecendo. Então, o que acontece? Os analistas acabam postergando as suas estimativas e expectativas para uma melhor performance da Cielo, que já foi uma grande empresa e hoje deixa muita... Está penando um pouco, né? Saiu também o balanço do Bradesco. O Bradescão divulgou seus números hoje. Foram números também em linha, em uma novidade. O mercado já esperava a questão de lucro, margem financeira, enfim. O problema, Denise, inadimplência. Cresceu? Aumentou. É mesmo? É mesmo. E isso acaba mostrando uma... Na verdade, dá uma mensagem ao mercado de que os bancos não estão sabendo emprestar dinheiro. Que era um dos medos, né? Para quem nos acompanha aqui. Porque com essa entrada das fintechs, a questão de receitas com serviços financeiros, taxa de conta, TED, DOC, apesar que DOC ninguém mais usa, cartão de crédito, isso diminuiu absurdamente. Como que o banco conseguiria compensar isso? Ofertando crédito e emprestando mais dinheiro para as pessoas, para empresas, enfim. Só que no que ele está fazendo isso, a carteira de crédito dele não foi muito boa. Aumentou o nível de inadimplência e o mercado está pesando hoje, até o momento, o Bradesco liderando as baixas do Ibovespa por conta dessa notícia. O lucro cresceu 20%. Manteve todos os seus níveis de rentabilidade. Mas, devido a essa carteira de crédito que, a princípio, ele demonstrou e mostrou ali para o investidor, isso acabou assustando. Então, acaba sinalizando aí que, realmente, as fintechs estão atrapalhando, servindo como fantasmas ali para os grandes bancos e que eles vão precisar saber se virar e emprestar crédito com maior qualidade. Para a gente encerrar, a agenda da semana que vem... Que segue agitadíssima. Começar aqui com a parte macroeconômica. Logo na segunda-feira, a gente tem o PMI Caixin, que também ele mede o nível de atividade na China. Tem o oficial e tem esse Caixin, que o mercado utiliza. Na terça-feira, a gente tem os PMIs, esses que foram divulgados na China, dos Estados Unidos. Na quarta-feira, nós temos estoques de petróleo e vendas no varejo na Europa. Na quinta-feira, a gente tem os dados de inflação oficial do Brasil, o IPCA. E na sexta-feira, a gente tem dados de inflação da China. Só esquecendo que isso é para a semana que vem. A gente está falando aqui na quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem o famoso relatório de emprego, criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o Payroll. E semana que vem, Denise, muitos balanços. Acho que deve ser a semana mais cheia do terceiro trimestre. Então, a gente tem no dia 4 de novembro, Porto Seguro, BB Seguridade. Na terça-feira, dia 5, nós temos Transmissão Paulista, Vivo. Estou falando aqui as principais, não estou falando todas, porque senão a gente passa uns 10 minutos aqui só falando de empresas. Dia 6, nós temos Carrefour, Ultrapar, Braskem e a IRB. Que mais aqui no dia 7? Sul América, Marisa, Cirela, Gafisa, Azul, B3. E no dia 8, sexta-feira, BR Foods, M Dias Branco e Ser Educacional. Fora muitas outras empresas. Então, semana que vem, muita coisa, o investidor vai ter bastante notícia para acompanhar. Então, a gente vai ter bastante assunto semana que vem. Se Deus quiser. Então, está ótimo. Obrigada, Vivo Legas. A você, muitíssimo obrigado por acompanhar o Papo Genial. Deixe seu like, eu tenho certeza que você gostou. E se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, na descrição tem o link para você vir para o nosso time. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.